Música Em Cabo Delgado Ninguém pensa noutra coisa que não seja No regresso dos homens armados Dos terroristas Dos que têm semeado medo e morte Em todo este território no norte de Moçambique Em Cabo Delgado Desde o final do ano passado Tem-se assistido a uma nova vaga de violência Novos ataques Aldeias destruídas Casas, capelas e igrejas queimadas Um regresso do terror Que já provocou a fuga de milhares de pessoas Que veio agravar ainda mais A situação de catástrofe humanitária Que se vive nesta região A igreja procura socorrer todas estas pessoas Mas não tem como fazê-lo Faltam recursos Falta comida, faltam tendas Faltam remédios Falta quase tudo Em Cabo Delgado Perante a impotência das autoridades Em susterem o avanço dos terroristas Começa também a faltar a esperança De Cabo Delgado Chegam-nos pedidos de ajuda Gritos de socorro O medo está de regresso a Moçambique Os terroristas estão de novo a atacar as aldeias em Cabo Delgado A matar e a raptar pessoas A queimar casas e a destruir dezenas de capelas A situação é catastrófica no plano humanitário A violência perpetrada neste distrito Nas duas últimas semanas Foi de tal forma Que cerca de uma dezena de aldeias Algumas muito populosas Foram visadas Com destruição de habitações e instituições Nessas aldeias Todas as capelas cristãs foram destruídas São tantos os rostos em êxodo Atônitos, tristes Com um sorriso de desespero Carregam alguma trocha na cabeça Ou na única bicicleta familiar É tudo o que agora lhes resta Certamente não tarda Que chegue a fome, a sede e as doenças O risco maior é de serem rostos esquecidos Em função de outras guerras do mundo Definitivamente Não podemos ficar sem fazer nada Não é momento de nós nos calar Não é momento de cruzar os braços É momento de gritar alto Queremos socorro em Cabo Delgado Queremos ajuda imediata Para resolver esse problema Neste momento o povo precisa de comida O povo precisa de cobertores O povo precisa de um abrigo A situação é catastrófica no plano humanitário Eu, Padre Fonseca, tenho acompanhado E sei muito bem O quanto vocês conseguem E o quanto é urgente na Diocese de Pema Por isso, sem muitas palavras O que eu digo é Socorro SOS para Cabo Delgado Ajuda urgente para o povo de Cabo Delgado A Diocese de Pema Agradece E nós que somos de Cabo Delgado Agradecemos desde já Pedimos de diversas formas A vossa ajuda Com urgência E Deus abençoe-vos Pai, Filho e Espírito Santo Amém O medo está de regresso a Moçambique Os terroristas estão de novo A atacar as aldeias em Cabo Delgado A matar e a rebutar pessoas A queimar casas E a destruir dezenas de capelas A situação é catastrófica No plano humanitário Saiba como pode ajudar Ligue 21 754 40000 Ou visite a página na internet Em fundacau-ais.pt Cabo Delgado, Moçambique Desde o início do ano Por causa da nova onda de violência terrorista Pelo menos 100 mil pessoas Deixaram as suas casas As suas machambas Os terrenos onde cultivam o que comem No dia a dia E fugiram Fugiram Levando às vezes apenas Uma trouxa na cabeça Com tudo o que conseguiram juntar Às vezes nem isso São mais de 100 mil homens Mulheres e crianças Principalmente mulheres e crianças Que engrossam o número Dos cerca de um milhão de deslocados Que a igreja tenta socorrer Uma igreja que está também Praticamente de mãos vazias Sem recursos Sem forma de apoiar tantas pessoas É uma catástrofe humanitária O que está a acontecer em Cabo Delgado A Fundação AIS acaba de lançar Aqui em Portugal Mais uma campanha Uma campanha em que se dá voz Ao Bispo de Pemba Que nos pede ajuda Uma campanha em que se dá voz Aos sacerdotes locais Que nos falam de fome Do povo que precisa de comida Do povo que precisa de cobertores Que precisa de abrigo Não podemos fingir que não sabemos Que não vimos Que não ouvimos Estes gritos de socorro Agora é connosco Todas as semanas Marcamos encontro aqui Porque há uma igreja Que precisa da nossa ajuda E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto